O velório de Wesley Ribeiro Neto, de 22 anos, aconteceu nessa igreja evangélica em Aparecida de Goiânia. O irmão mais velho de Wesley falou sobre a dor da família. Infelizmente não resistiu, a família está... a gente está todo mundo em choque, né? Eu estou ainda tentando segurar um pouquinho porque a gente precisa resolver tudo, né? Mas a gente está... apesar de ter ficado 25 dias na UTI, a gente não esperava que o final da notícia fosse essa, né? Wesley trabalhava nessa padaria no residencial Brasicom. No dia 2 de novembro, um botijão de gás explodiu e o fogo atingiu Wesley. Desesperado, ele correu para a unidade de pronto atendimento do bairro, que fica bem perto da padaria. De lá, ele foi transferido para UGOL, onde passou 25 dias na UTI. William relembra que na semana passada, o irmão teve uma melhora e que nesse momento os médicos contaram que ele seria pai de uma menina. Ele estava praticamente sem sedação e a médica falou assim para ele, olha, você sabe que você vai ter uma menininha, que seu neném é uma menininha? E ele balançou a cabeça que sim, fez sinais também com os olhos, que sim. O que fica de conforto é que a gente falou com ele sedado, que ia ser uma menina. Então ele sabia, ele estava ouvindo, meio sedado, guardou essa informação, porque já sem sedação praticamente ele sabia que era uma menina, ele já estava respondendo aos estímulos, aquilo que os médicos perguntaram para ele. A esposa de Wesley está grávida de cinco meses. A família preparou esta foto como uma homenagem. Depois do velório, familiares e amigos seguiram para este cemitério. O enterro aconteceu por volta das nove horas da manhã desta segunda-feira. De acordo com a família de Wesley, os donos da padaria onde ele trabalhava estão prestando toda a assistência necessária. O William também trabalha na padaria. Todo suporte necessário, do início, desde quando aconteceu, de me ligar imediatamente quando aconteceu, ele me ligou chorando inclusive, para falar que a padaria tinha explodido. Eu não imaginava ter sido daquela dimensão para eu ir para lá. Desde o início, desde o momento do acidente, todo suporte necessário estão aqui com a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro.